33 pessoas ficaram feridas depois que um ônibus onde elas estavam levou uma fechada e bateu em uma árvore. Esse acidente aconteceu em Campinas, no interior de São Paulo. As imagens de monitoramento mostram que o motorista deste carro preto foi fechado pelo ônibus, próximo a um terminal de passageiros. O motorista do carro revida a fechada e o ônibus só para depois de atingir a árvore. Reveja o momento da fechada, em que o motorista do ônibus sem opção e encurralado segue direto para o ponto de impacto. Estas imagens feitas minutos após o ônibus colidir com a árvore mostram algumas vítimas atordoadas na calçada. Muitos permanecem deitados no chão. Este senhor fica imóvel, amparado por um homem que ajuda até que o resgate do corpo de bombeiros chegue. Mais de 50 pessoas, entre PMs, socorristas, médicos, agentes da defesa civil e até soldados do exército, trabalharam no resgate, que durou mais de uma hora. O helicóptero Águia pousou várias vezes em uma das faixas, próximo ao local do acidente, para levar as vítimas mais instáveis. Este bebê foi amparado por paramédicos. E uma mulher grávida teve que ser removida às pressas para o hospital de clínicas da Unicamp. Será que vale a pena, né? Todas as vítimas tiveram ferimentos leves. A MTU, empresa responsável pelo ônibus, disse que vai esperar que a causa seja esclarecida para anunciar as providências.